divertido, muito inteligente, muito engraçado. Beijo para vocês. Olha aí, Fuba, beijo querida, muito obrigada. Pode borrar maquiagem do povo aqui no estúdio, minha. Tem que borrar maquiagem, senão não tem graça, tem que borrar menos da apresentadora que eu quero sair até a noite com ela. Então, tem que ficar intacta. Eu sou dessas. Beijo, florzinha. Aí, Fuba. Que amo, Lua. É a caçulinha. É a caçulinha. Olha aí, que coisa boa, bom ouvir isso, né, de um filho. Bom demais, muito bom, muito bom. Minhas filhas, assim, é uma dada, é uma benção, né, porque as duas, elas sempre têm a energia boa para me dar, sabe, a gente tem que compartilhar, a gente sempre está conversando. Isso é muito bom. Porque eu acho que é importante na família exatamente isso aí, né, a gente está compartilhando, a gente está crescendo junto, né. E às vezes eu viro criança também, claro. Verdade, que bom, né. A mãe da Luara, ela faleceu quando ela era bem pequenininha. Três anos. E por isso que ela disse, né, ele é pai e mãe para mim, fiquei emocionada. Mulher, pelo amor de Deus. Estou grávida, estou grávida, estou grávida. Ah, minha filha, eu não estou grávida não, mas eu estou toda borrada. Mas ela é um grande presente de Deus na nossa vida, Lua, nós te amamos muito. Olha só, que bom, que lindo esse amor, muito obrigada por passar isso para a gente, essa emoção toda, isso é muito bom para quem está em casa também conhecer um pouquinho da história de vocês. Claro. Vamos brincar, daqui a pouquinho a gente vai querer conversar um pouquinho. Graças a Deus, por poder enxugar. Enxugue, porque daqui a pouco a gente conversa. Olha só... Olha só... Olha só...